E aí rapaziada, firmiza, tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna trazendo mais um vídeo muito top. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando, atendendo a pedidos, como obter os capacetes coloridos, branco, azul, vermelho, o bege e os outros demais aí. Para quem não sabe, galera, este método só funciona de duas maneiras, ou com dois consoles ou então com a ajuda de um amigo, o amigo do peito, porque temos que compartilhar login e senha da PSN, então tomem muito cuidado. Galera, a gente vai utilizar também o NETCUT, ok? Para quem não sabe fazer isso, vou deixar um link abaixo do vídeo do meu parceiro Enoch, do canal EM Glitz, aonde ele mostra um tutorial completo como baixar e utilizar o NETCUT. Galera, não vou mostrar na íntegra, tá? Todos os passos, justamente para manter e preservar este método, porque é um dos poucos que ainda funciona, tá galera? Para não cair aí e a Rockstar não está removendo isso aí, porque senão já era. Outro detalhe, vamos precisar ter qualquer capacete do modo adversário, tá galera? Infelizmente, o método para estar pegando tomou um Hotfix por esses dias, então não tem como pegar e nem as calças, ok? Para quem tiver, então fica a dica aí. Outra coisa, os capacetes que troca, tá galera? Que dá as texturas são esses aqui, capacetes de motoqueiro. Qualquer um desses aqui, tá galera? Eu vou deixar a listagem no primeiro comentário fixado para as combinações certas aí de cada um. Como eu vou estar pegando o vermelho, então é este capacete de motoqueiro coquinho verde. Olha só, eu vou salvar ele no primeiro slot, denominado como C1, de console 1, ok? E no C2, eu vou denominar aqui, né? Como C2, com os capacetes do modo adversário. Pode ser qualquer um, mas tem que ter, porque senão não dá certo. C1, coquinho, tá? C2, modo adversário, ok? A única coisa que a gente vai necessitar aqui é de um óculos, mais nada. É simples e muito fácil, tá galera? Então siga o tutorial, porque vale tanto para o PS4, quanto para o Xbox One. Bom, o amigo já está lá no modo história ou segundo console, tá? No tutorial vocês vão saber como é que faz isso aí, tá? A gente abre o menu de interação, tá? Vem aí em estilo acessórios e vamos colocar um óculos. Assim que carregar no canto inferior direito, a gente vai até o personagem do Franklin e vai ficar nessa tela, tá galera? Do alerta por 20 segundos e aí a gente ativa que agora, olha só, carregou, venho no personagem do Franklin, ativo o netcut, ficamos aqui por 20 segundos e aí eu cancelo e passou os 20 segundos, eu aviso o amigo, ele já loga, tá? Ele já entrou na sessão, ele vem no C2, coloca o traje e coloca aí o óculos. Carregou no canto inferior direito, tá galera? Ele vai para as nuvens, me avisa e aí na minha parte aqui, já voltando, tá galera? Olha só, a única coisa que eu tenho que fazer, venho no estilo e removo os óculos aqui, tá? Conto 3 segundos assim que começar a carregar a bolinha e desativa o netcut. E agora é só aguardar, tá? Pra gente tá caindo, né? Deslogando aqui da nossa conta, porque o tempo para o PS4 é limitado, tá? Ao contrário do Xbox One, que é ilimitado, ok? E aí confirma todos os alertas, a gente vai para o modo história, chegando no modo certo, história, a gente vai fazer, obviamente, uma sessão apenas de convite aí, ok? Não estou mostrando na íntegra, tá galera? Justamente, como eu disse, para preservar o método, porque apesar de tudo, ainda é o que temos aí para estar fazendo trajes e outras coisas aí. Olha só, já cheguei na sessão e deu certo, tá galera? Olha aí que já peguei, já chegou, né? Com o capacete vermelho, tá? É simples, cara, muito simples e muito fácil. Então, se você não tem um segundo console, quer fazer com um amigo, mas galera, é amigo mesmo, não é qualquer um, não vai passando a sua conta para qualquer um, não, porque é muito perigoso isso, já teve casos de muita gente perder conta por causa disso aí. Então, galera, olha só, agora eu vou fazer com outro, tá? Coloquei em cima do que tá com o coquinho, tá? E vou colocar aqui agora o coquinho, este aqui ó, as de espadas, que dá o capacete branco. Só vou fazer dois, só para demonstrar mesmo. Vamos salvar novamente no C1, ok? E vamos repetir todo o processo. Não vou mostrar dessa vez, ativando o NETCUT, tá galera? Porque não há necessidade disso, ok? Então, é só seguir os mesmos passos aqui, ok? Vamos lá, mais uma vez, abre o menu de interação, vamos vir aqui em estilo, acessórios e vou colocar os óculos. Carregou a bolinha no canto inferior direito, então venho no personagem do Franklin, tá? Venho aqui em cima, ativo o NETCUT, fico 20 segundos, quando passar os 20 segundos eu aviso o amigo, ele entra, tá? E aí é o momento que o amigo já chega, coloca no segundo console e ativa o NETCUT, tá? Esperou a bolinha carregar, vai para as nuvens e aí ele me avisa. Voltando para a minha parte, tá galera? A única coisa que a gente faz é retirar os óculos, espera carregar ali no canto inferior direito, conta 3 segundos, tá? E desconecta novamente o NETCUT e agora é só aguardar a gente ser desconectado da nossa conta, ok? Confirmem todos os alertas, tá? Faça o login e novamente na conta a gente vai ser mandado, obviamente, para o modo história, chegando lá, mais uma vez a gente faz uma sessão apenas de convite. Este método dá para fazer bastante coisa, tá galera? Vários trajes, dá para fazer aí também carros modeds, infelizmente, tá galera? Por enquanto, enquanto não chega um modo diretor ou algo parecido aí. Olha aí galera, é capacete branco e vermelho feito na sequência, um atrás do outro, tá galera? Siga este tutorial se você quer fazer e para maiores detalhes, clique aí no link que eu deixei aí do tutorial do nosso parceiro Enoch, ok? Do canal é Emiglitz, porque ele tem um vídeo privado que dá para você aprender de primeira para fazer isso aqui, ok? Então, tá aí ó, já peguei uns outros capacetes, tá galera? A única coisa que eu peço aí para vocês sempre é o like para vocês estarem nos ajudando a divulgar o nosso canal sempre mais por este mundão a fora, tá? Só lembrando, não se esqueçam, tá galera? Cuidado para quem for fazer com amigo, ok? E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima rapaziada! Valeu demais galera! Tamo junto! E aí